Olá, olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos na cidade de Mairiporã, mais precisamente no palco dos últimos três campeonatos brasileiros de mountain bike, no Instituto Mountain Bike. E hoje nós vamos fazer técnica de pump track com o mestre cadeira. Aliás, hoje nós estamos fazendo uma gravação collab junto com o canal de YouTube Fala Biker. Antes de começar, já vem aquele recado de sempre. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso Kawai, Tik Tok, Instagram, sempre aquela dica. As nossas redes são diferentes umas das outras, então siga-nos em todas, valeu? E claro, aqui no nosso canal de YouTube Bike é Legal, clica lá no sininho, valeu? O povo tem manopla dependência. Fala em andar de bicicleta, eles já querem pegar a bicicleta e sair pedalando. Para pilotar a bicicleta, a gente tem que se ajudar indo andar na pista, fazendo o que a gente chama no downhill de trackwalk. Trackwalk é andar na trilha, andar no circuito. Eu tava achando que eram os meninos, você e o Thiago quer um puxate a re? A re que vai puxar vocês, hein? Nada como ser local do parque das bicicletas, do pump do parque das bicicletas, ajuda muito. Falar uma coisa pra vocês, menina tá funfando demais, rapaz. Já vou falar até em primeira mão aqui com a RIC que a partir do dia 15 de janeiro o Instituto vai estar aberto. Nós vamos ter uma página na internet onde a pessoa vai pagar seu day use, uma coisa muito simples. Mas a gente quer muito que a família venha a frequentar o local, que os ciclistas e as ciclistas com suas famílias venham, passam sábado e domingo aqui. Nós estamos preparando isso com muito carinho, como a gente fez no Campeonato Brasileiro, né? Vamos tentar elevar o nível de tudo que é possível para o ciclista e para a população no geral, né? A gente quer que a galera venha aqui fazer um trekking, passar o dia, enfim, aquela papagaiada que a gente adora. Vai dar pras pessoas do meu nível, que gostam de pedalar mas não estão nesse nível, se divertir aqui? Vai, vai sim. A gente fez uma mudança muito grande, principalmente nas pistas, né? Por exemplo, o Escorpião, que é o equipamento mais perigoso, ele vai ser fechado. Mas o grande barato é isso mesmo que você falou, Rê, que a galera venha para cá e pedale de boa. E óbvio, quem quiser se desafiar entendendo o limite do seu rolê, né? Vai ter também os equipamentos que são um pouquinho mais complicados. Mas no geral, a gente tem 16 trilhas aqui, todas elas preparadas para que a pessoa venha aqui, passe um bom dia, curta demais, que é o que a gente quer, né? Ele está em uma posição aqui ó, que seria uma posição quase como se ele estivesse andando em uma bike de speed. Ele tem que andar aqui ó, que é o fato de a gente ter um guidom maior, a gente precisa usar a alavanca do guidom para exercer pressão a favor do solo. O eixo da mão, ele tem que estar alinhado com o eixo da roda e consequentemente a pressão que você exerce no pneu, cotovelo, punho e braço alinhado aqui ó. Você está andando aqui e é legal porque dá para perceber que você tem a sensação que você está assim, só que você não está. É, para mim eu estou aqui assim. Posição de flexão de braço, o que você faz no chão ó. Não é tão confortável, mas é a maneira de você se encaixar na bicicleta, que é o que eu chamo na prática de fit your ride. É uma coisa muito importante junto com o bike fit, que é como que você se encaixa na bike. É, ele está falando bastante, cotovelo aberto, cotovelo aberto. Eu falo, mais? Mais? Como assim? Para mim está aberto para caramba já. Na hora tem que pensar muito para fazer, então ainda não é muito natural. Uma coisa que é complicada para a gente que está começando num obstáculo ou numa técnica, é você se concentrar em fazer tudo o que você tem que fazer certo. O que eu estou dizendo? Em cada volta meu cérebro é limitado, então eu só consigo me concentrar de verdade em uma das coisas que eu estou fazendo errado, seja o posicionamento do braço, posicionamento da perna ou a maneira que você entra na curva. Então você tem que usar muito a repetição para conseguir colocar mais de uma técnica diferente ao mesmo tempo na mesma volta. Porque não é uma coisa natural o posicionamento de braço, posicionamento de perna. Nenhuma dessas técnicas rola natural. Então você tem que ficar se concentrando a cada volta em fazer duas de cada vez ou uma de cada vez. Então quando eu faço o braço certo, o posicionamento de perna está errado. Ou quando eu entro na curva certo e assim por diante. Aqui é bem legal porque a diferença de vários outros lugares, de mountain bike principalmente, a gente consegue dar um rolezinho no trecho técnico, repetindo, 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 repetindo. E aí você consegue evoluir muito mais rápido e de uma forma mais concreta, digamos. Está muito legal a evolução de vocês. Em algumas passadas vocês estão se conscientizando cada vez mais do fundamento do posicionamento e entendendo como temperar essa boa recente. Colocando um pouco mais de velocidade, caprichando nas dinâmicas de movimento, o traçado, a linha. Mescla dois aspectos importantes que é o da visão e do posicionamento que vocês estão evoluindo. Está bem legal. E uma coisa que é interessante, vocês andam seguros de bicicleta. Vocês são usuários da bicicleta no dia a dia. Isso mostra uma familiaridade e a técnica que vocês estão adquirindo e batalhando aqui. certeza que vocês conseguem colocar em todos os rolês. Quem anda no Pump Track anda em qualquer lugar. Pump Track na terra é diferente. Pump Track na terra com uma mountain bike canote alto é bem diferente mesmo. Mas o que valeu aqui mesmo foi a experiência da gente estar rodando no Pump Track do parque das bicicletas com uma BMX apropriada. Realmente aquele jogo de cintura de você bombar, de você fazer a bicicleta trabalhar para você junto com as suas pernadas. Uma vez que você pega essa técnica você nunca esquece. É legal demais ver a Rê toda a familiaridade que ela tem com o universo das duas rodas da bicicleta. Hoje um presente na cidade de São Paulo com esse movimento Pump Tudo Brasil. A Rê ganhou um Pump Track do lado da casa dela no parque das bicicletas onde ela vai andar com a família e está dando para ver o quanto ela vem evoluindo no rolê. Vocês acho que não estão andando tanto no Pump como ela, não estão tão familiarizados, mas são usuários da bicicleta no dia a dia, na mobilidade urbana e o Pump acho que só vem acrescentar. Bom, é isso aí. Gostou? Então já sabe, né? Curta e compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no nosso KY, TikTok, Instagram. Inscreva-se aqui no nosso canal de YouTube, Biker Legal. Inscreva-se no canal de YouTube do Cadeira e da Bia Falar Biker. E grandes abraços e agradecimentos a essa turma que está aqui, que já nos prestigia, que são membros, fãs do nosso canal. Valeu? É isso aí. Vambora pedalar e vambora treinar muito, porque técnica faz toda a diferença. Ah, não se esqueça, faça muita pressão política para que vocês tenham aí em cada cidade de vocês uma pista de Pump Track. Ajuda muito.